Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Eu gravei uns stories falando sobre ajustagem do motor, mas eu vou fazer um vídeo para ficar fixado aí, tá? Utilizando aqui algumas ferramentas, né? Que às vezes o pessoal não conhece muito bem. Então aqui eu já tenho um bloco, esse bloco já está aqui com óleo, pessoal, porque eu já fiz toda a parte de ajustagem, né? Já estou na fase de montagem final. Vai receber o selante, né? A cola aqui e depois vai receber o torque final. O torquímetro já está preparado, né? Aqui eu vou usar um torquímetro pequeno, né? Para eu medir aqui 20 Nm, certo? Que é a primeira etapa e depois o restante é angular, é o final da etapa de torque. Mas vamos lá. Então o que eu estou usando aqui para fazer o ajuste? Como é que eu sei, pessoal? Quanto de folga eu posso ter aqui, né? Que é a famosa folga de óleo, né? Ou a folga radial, né? Que seria essa movimentação aqui que poderia ter o vira. Ou seja, esse vira aqui, ó, aqui de frente, ele poderia ter uma oscilação para cima ou para baixo, certo? Então isso a gente chama de folga radial. Então aqui eu estou com o meu vira-brequim já está ajustado. E o que acontece? Eu estou usando aqui um sistema que a gente chama de passe-gauge. Não sei se eu vou conseguir focar legal aqui. Aqui, está vendo esse macarrãozinho verde? Ele vem aqui, ó, junto com essa régua graduada, está certo? Isso aqui é uma régua, tem medida dos dois lados e ele vem aqui dentro, ó. O meu, pessoal, veio tudo quebrado. Olha só isso aqui. Galera, um filetinho desse aqui, ó. Esse macarrãozinho verde aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, junto com essa régua, né? Vem desse aqui, R$60,00. Tá certo? Tem uma baita tecnologia aí, não vou nem discutir, mas é R$60,00. E às vezes, pessoal, você vai usar dois, três no motor para fazer uma ajustagem, tá certo? E eu não exagero não, tá certo? Se não utilizar pelo menos um, está passando reto aí na ajustagem, tá certo? Está confiando 100% na retífica, tá certo? Por isso que é bom ter essa parceria retífica e oficina, tá certo? Mas vamos lá. Aqui eu tenho o meu passe-gauge, tá certo? Estou com ele aqui, esse macarrãozinho. Eu corto ele aqui e coloco na extensão que vai ser medida. No caso aqui, eu estou colocando no moente, né? Mas eu já vou fechar o mancal aqui, né? O meu famoso moinhão, que seria essa parte aqui, tá certo? Então, eu terei que colocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pedacinhos desse macarrão. E dar o torque já com as minhas capas de mancal. Ou, até mesmo, no meu caso aqui, minha flange, né? Inferior, que já faz a vez do mancal e da flange. Por fim, eu venho aqui. O que vai acontecer? E esse macarrãozinho, ele vai ser esmagado. Quando ele esmagar, eu venho aqui com a régua e faço a medição de acordo com a largura que ele ficou. Tá certo, ó. Pode ver que ele é bem mais fino que a menor medida que eu tenho aqui, né? E eu vou medir. Então, essas medidas aqui, essas graduações, eu preciso comparar com o manual do fabricante. E que o manual do fabricante fala de medida, tá certo? Então, como eu estou sozinho aqui, pessoal, eu não vou conseguir simular. Em outro momento, a gente faz um passo a passo aí da ajustagem 100%. Então, fiz isso. Tirei aqui a minha capa do mancal. Verifiquei. Ah, tem um mancal que está fora. Puxa vida, o que eu vou ter que fazer? Repetir o processo todo de novo, pessoal. Ajustar o que está com problema. Ah, a minha bronzina. Aqui, o mandrilhamento do bloco. O que é que está com problema? Preciso detectar e vir aqui fazer a conferência. Tá certo? Então, assim, para vocês entenderem que não dá para a gente dar um valor fechado, às vezes, de fazer motor. Por conta do uso e da necessidade de cada material, de cada componente. O que perdeu no motor? Fica difícil. Tá certo? Então, essa é uma das etapas que a gente utiliza aqui. Fora inúmeras, né? Desde a retífica até chegar na oficina. São muitas etapas que precisam ser respeitadas para que o motor funcione legalzinho. Tá certo? Esse aqui é mais um que a gente vai instalar aí. Esse aqui, o bloco é novinho. Tá certo? É um bloco novo. Mais um, né? A gente está montando novo aqui e a gente está dando sequência para finalizar aí a parte de baixo. Tá ok? Obrigado.